A 25ª AgriShow, Feira Internacional de Tecnologia Agrícola em Ação, é local de muitos lançamentos e quem não ficou de fora dessa oportunidade é a Toyota que está aqui mostrando toda a sua linha de picapes, de caminhonetes, muita tecnologia embarcada nestes carros, nesses veículos. E eu estou aqui com o Vladimir, que vai poder me explicar e me contar como foi o faturamento da edição passada, qual a projeção que vocês estão para faturamento aqui na AgriShow e por que a AgriShow é importante para vocês. Bom, obrigado pela presença. A AgriShow é uma tradição, eu acho que hoje a AgriShow e Toyota, elas se confundem um pouco. A Toyota, pela marca que ela representa, pelo produto que ela traz, a Hilux é líder de mercado, então o setor agribusiness de agronegócio no país cresce muito, cresce mais do que o PIB, como nós vimos, cresceu 11% em dois anos. Então a feira, as feiras que nós participamos em todo o Brasil são muito importantes para, primeiro, gerar negócio, segundo, para que o cliente que não conhece a Toyota, que ele possa ter uma oportunidade de conhecer a Toyota. Nós temos uma pista de test drive fantástica, uma pista que as pessoas não têm oportunidade de dirigir o carro e nos desafios. Muitas pessoas, também clientes que já têm o carro, não sabem que o carro entrega e é capaz de superar esses obstáculos que nós colocamos aqui na pista. Então a feira é uma oportunidade ímpar para que os clientes e não clientes conheçam um pouquinho mais da Toyota. E o faturamento de 2017, com quanto foi? E qual é a projeção? Se é de aumento, se é mantendo o mesmo nível? O que vocês estão projetando para a comercialização nesta edição da feira? Esse ano a gente deve faturar pelo menos 223 picapes ou veículos aqui na feira. Isso, basicamente, aqui na feira, mas os negócios continuam um pouco depois nas concessionárias da região. Esse volume de vendas deve ser 15% a 20% maior do que o ano passado. Então, indo na tendência do agronegócio, a Toyota também está indo muito bem com as picapes. Dentro do agronegócio, qual é o perfil de comprador aqui dos veículos, das caminhonetes da Toyota? Não é à toa que a Toyota tem uma gama muito grande de picapes. Nós temos picapes simples, que já vem só no chassi, onde o cliente pode colocar o que ele quer, uma caçamba, alguma coisa. Como ele vai trabalhar com a picape, até uma picape de luxo. Então, esse ano nós lançamos a picape SR, que é uma picape que fica, não é nem no luxo, nem aqui tão pé de boi, como o mercado chama, mas é uma picape que atende esse produtor rural que quer conforto, que quer um ar-condicionado mais requintado, que é uma picape mais silenciosa e não quer colocar tanto dinheiro em uma picape que vai andar nas estradas esburacadas ou vai fazer um trabalho. Então, nós temos uma gama de picapes que atende os vários perfis de necessidade do cliente. E qual é a faixa de valor que o produtor precisa investir e quais são as condições de financiamento que a Toyota está oferecendo? Aqui na feira nós temos descontos especiais, que eu não vou falar aqui, mas que ele pode vir aqui e certamente ele vai fazer um bom negócio. Então, nós temos um preço público da picape, mas aqui o produtor rural tem preferência, ele tem um bom negócio aqui. Muito obrigada, Vladimir. Excelente negócio para você aqui na AgriShow. Sou Thaís Teixeira para o portal AgroLink.